Olá, meu nome é Sara Gomes e por incrível que parece, eu vou trazer outro vídeo de compras. Onde está a moral em que eu falei que eu não ia fazer mais compras e que eu não sou a pessoa de comprar? Gente, não sei o que está a acontecer comigo. Não seja, não tem explicação, não vale a pena me arranjar desculpas, eu simplesmente voltei a gastar dinheiro. Meu Deus! Pois é, e dessa vez eu fui na Fradivarius, na Zara e na Primark. Pois é, hoje não tem cheio, não tem cheio ainda não. Hoje só tem loja de shopping mesmo, gente, porque foi a onda, foi no shopping, né? E essas comprinhas são basicamente coisas que eu precisava para lá para Montenegro e então eu comprei, tá bom? É essa a justificação, é isso aí, gente, essa vai ser desculpa para o meu marido, eu precisava para lá para... Bora, óbvio, essa vai ser desculpa. Então, vamos começar pela Fradivarius, na realidade eu tinha um cartão para, tinha dinheiro no cartão para gastar e então eu comprei essa camisolinha aqui, grossinha, verde. Gente, desde que eu comecei a trabalhar na Stylish, eu fiquei com um problema com cores, gente. Comecei a gostar de me ver de cores, aí eu comprei essa aqui verde, bonitinha. Para eu levar para a net, 7,99€ e basicamente eu não gastei o dinheiro porque eu tenho o dinheiro do cartão, não é mesmo? Então não conta, né? Mas é da Fradivarius. Na Zara eu comprei por, ó gente, não vou mentir, 9,99€, umas Manfit super, super bonitas. Quase que eu tive para comprar umas de Napa com abertura em baixo, só que assim, o S não estava a entrar em mim, gente. Eu estava sufocada, tipo assim, entrou, mas sabe quando entra, mas não está, não está direito, gente. Eu estava a morrer sufocada nas calças, eu falei, não vou levar. Ai, eu comprei essas aqui, tá? A referência, eu vou pôr aí, se vocês quiserem tirar para aí, vocês tiram. Tirar, pronto, ó. De 30€, peguei 9,99€. Ai, isso aqui é uma deixa-me equivocada. Por último, já tenho aqui uma coisa, gente, eu não gasto dinheiro. Então, para eu dar 16€ por uma camisola, tem que ser alguma coisa extraordinária, tá? Eu vos garanto que tem que ser extraordinária. Então, o que eu precisava para levar para Montenegro? Totós, tá? Eu sempre comprei este molinho de totós, que é 1,50€. Precisava de uma touca nova, também 1,50€. Eu comprei esta aqui, purple, vocês já sabem porquê. 1,50€. Por 1€ eu comprei essas molinhas aqui, mas é para a Dona Antônia. A Antônia também comprou essa camisetinha aqui. Estou a mostrar mesmo as coisas da minha mãe. 2,70€, super bonitinha, só para as pessoas verem que ela comprou. Vai me matar quando vir isto. Ela comprou também, super infantil, também por 6€, esta camisolinha aqui. Nossa, Antônia, você pagou 6€ nessa camisola aqui? Que isso, jovem? 6€? Nossa, mãe, pelo amor de Deus, você pagou 6€ numa coisa assim tão divertida? Ai, meu Deus do céu. Olha, realmente, eu não sei a minha mãe mesmo. Depois, para o complementar... Não, vou mostrar isso no fim, porque isto aqui é para complementar o look, tá? A fatura que não é uma coisa muito boa. Comprei também este crop daqui, tá? Este aqui eu paguei 4,00€, tá? Olha que lindo também, purple, bem BTS, tá? Amei para os meus looks. Gente, é que esta cor é a alegria do meu dia, sabe? Então, eu amei este cropzinho. Vocês vão achar uma coisa mais linda do mundo? Amei, gente. Minha mãe comprou também o quê? Uma escova de cabelo por 1,5€. Isto aqui, afinal, foi compras ninho ou compras da minha mãe. Não entendi. Eu comprei a saca grão também. Esta saca aqui dá muito jeito. E, gente, há 24 horas que eu nunca comprei um pijama na vida. Eu fui comprar um pijama agora, gente, do Stips. Vocês acham normal? Ó, este conjuntinho aqui, ó. Eu comprei, gente. Peguei 15,00€ nesse pijama, mas é o único que eu vou levar quente. Só vou levar esse pijama para o Montenegro. Então, nos próximos meses, eu só vou estar a usar este aqui, tá? Na realidade, quando este vídeo for ao ar, eu já estou em Montenegro, né? Então, assim, gente, estarei a usar esse pijama todo o dia, tá? E, quando este for para lavar, eu durmo de fato treino para ninguém. Não vou levar mais nenhum. E foi isso, gente. Achei lindo. Agora, por último, mas não menos importante, por 3,00€, eu comprei este óculos de sol bem estiloso. Gente, eu tinha um óculos de sol assim parecido, que eu levei na minha viagem para o Algarve. Depois dessa viagem, eu nunca mais encontrei os óculos. Então, eu comprei esse pretão aqui, que é bem aeroporto. Eu adoro. Tipo assim, se eles me encontrar no aeroporto, gente, eu vou estar de óculos de sol, tá? Porque eu sou dessas. E agora, o que é que eu comprei por 16,00€? Eu vou mostrar a parte de trás, BT21. Então, significa que eu comprei o quê? Esse vai ser o meu look aeroporto. É verdade, se eu já fiz foto no vídeo. Eu comprei uma camisa dos BTS, de que na realidade é os BT21, tá? BT21, que são os meus 7 bebês, tá bom? Esquadinho disso. E tudo mais, pronto. Assim, olhem, gente, amei. Agora, vai ser meu look de aeroporto. Vou usar muito, paguei 16,00€, gente. Nunca paguei, não, nunca paguei tão caro no meletão, nunca. É só por todos os BTS que eu comprei. É muito menos na Primark. Eu não gasto dinheiro na Zara, nem coisa nenhuma, nem Calvin, nem nada. Eu sou mão de vaca, fui gastar 16,00€. Meu marido, nessa hora que ele está a ver aqui, me perdoa, bebê. Eu sei que eu sou mão de vaca, mas olha, não consegui ser mão de vaca mesmo. Nessa hora, é muito linda, gente. Meu Deus do céu. E o que eu estava a dizer? É isso, gente. Estou com essa panca. Agora, quem gostar desses bonequinhos aqui, a Ju Baby Pt. Faz, ó, essas coisinhas aqui, super fofinhas, tá? Então, se tu é a Armin e estás assistindo o meu vídeo, e quer essas plaquinhas do coração, tem desse tamanho, e tem também maior, tá? Que isso aqui é de pendurar a parede e ficar assim, super fofinha, tá? Olha que lindinha. Ai! Faz isso assim, e se vocês forem lá no Instagram, tem tudo. Tem até camiseta, com os nomes, BQF, tem várias coisas. Vai ter agenda, caneca personalizada, tem várias coisas. É o nosso novo projeto, tá? E eu já quebrei tudo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. E agora é isso. Uma vez ou outra, eu venho aqui vídeo de 5 minutos, mostrar as minhas comprinhas e pronto, vou embora. E tá feito, tá bom? E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. E a gente vê-se no meu próximo vídeo. Tchau. Não te esqueças que eu estou em Montenegro. Então, vai lá para o meu Instagram, Sara Dias Gomes, que no outro vídeo eu falei tudo errado, tá? Sara Dias Gomes, que eu estou a partilhar muito conteúdo por lá, tá bom? E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.